oi gente, tudo bem com vocês? espero que esteja tudo bem com vocês é, antes de mais nada eu quero agradecer a vocês por ter aguardado e o tempo melhorado graças a Deus está tudo bem então eu resolvi começar apenas com um hambúrguer de coxa de frango frito feito em casa, que eu estou evitando comer essas coisas muito industrializadas para não passar mal porque é horrível, fica doente e só, e um refrigerante e uma de couro eu espero que vocês gostem é, foi ser só isso mesmo causando mais... e é isso deixe seu like isso é muito importante para mim me ajudar bastante ainda mais que eu fiquei parada um tempinho, né? isso é prejudicial aqui no youtube porque a gente ganhar a gente tem que postar e quando a gente não posta a gente perde e aí, né? então vamos lá vamos lá O que é muito bom? É muito bom. É muito bom. É muito bom. É uma coisa muito boa. É muito bom. É muito bom. hambúrguer artesanal de frango 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 O que é muito bom? É o que é feito. Fica muito bem. Mas a gente quer comer muito. E tem que comer muito. Fica muito bem. Fica muito bem. Fica que é muito bom. Fica. Fica muito bem. Fica com o que eu gostei. Então, vamos lá. É muito bom. É muito bom. Esse galo ama cantar aqui Tem coisa só isso É muito bom É muito bom. É muito bom. Se inscreva no canal. É muito bom. É muito bom. E aí? É muito bom. Então meus amores Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Oi amiga, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem Esse cabelo assanhado aí Eu sei que você tá Indo embora agora pra sua casa Mas deixa eu só arrumar seu cabelo Ficou assanhado Vou pegar uma escova Se tem um cabelo bonito E aí E aí E aí Mal te pergunto Você tá indo pra casa Ou você tá indo pra uma caseta tão bonita Que legal Que você aproveita bastante Por que você não passou um patãozinho Eu trouxe um patãozinho aqui Talvez você quiser Acorda com o cabelo bonito Seu cabelo tá tão lindo Pronto Agora vou passar um patãozinho aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá linda Então que você deu um bom passeio Que você aproveita bastante E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Um pedacinho de um pouquinho de ASMR ASMR E se for muito bom A aprovação de vocês Até um pouquinho de ASMR Grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau